A Guarda Municipal de Paranavaí lançou nesta semana um relatório com dados referentes aos atendimentos realizados no município no mês de março. Os dados são significativos para a cidade, já que com o apoio da GM, muitas drogas e armas foram retiradas de circulação e várias prisões foram realizadas. Criada em Paranavaí desde o ano de 2016, a Guarda Municipal tem o objetivo de patrulhar os prédios públicos e também as praças do município e auxiliar nos trabalhos ostensivos realizados na cidade. Desde a sua implementação, os agentes da Guarda Municipal já realizaram diversas prisões e apreensões e os resultados têm sido positivos. De acordo com o relatório, somente no mês de março foram realizados 113 apoios às secretarias do município, 40 furtos e roubos foram evitados e 33 crimes contra o meio ambiente e animais foram registrados. Dados que comprovam a efetividade e a importância da GM no município. A Guarda Municipal tem essa característica de não ser militarizado, então ela é um agente de segurança pública diferente dos demais, que por si só já traz essa questão de segurança para os munícipes e essa questão de proximidade, de identificação dos munícipes, de perceber que a Guarda Municipal está mais próxima da realidade do civil comum. Então nós temos alguns módulos da Guarda Municipal, a exemplo da Patrulha Comunitária, que ela faz justamente essa, que ela atende a essa demanda, que é a demanda de proximidade, de trazer o civil munícipe comum para dentro da realidade da Guarda Municipal, de ouvir, de fazer relatório do que é necessário de melhoria para aquele bairro, para aquela praça pública, enfim. Então nós temos também essa questão, essa característica de proximidade com o munícipe, justamente por essa questão de não ser militarizado. Apesar de ter características militares presentes na sua formação, a sua atuação é um pouco diferente. Então esse critério os aproxima da população.